Redução do preço vista nas bombas e sentida no bolso. A gente vinha sofrendo com o histórico de aumento da gasolina, que fez com que a população deixasse de trabalhar de carro, muitos amigos meus estão indo trabalhar de bicicleta. Então agora com essa redução eu vejo que melhora a qualidade de vida da população. Notícia boa para o Iago, que trabalha como motorista de aplicativos. A diferença faz todo dia, para falar a verdade. Como a gente abastece todo dia, a diferença é todo dia. E para o Neri, que pega a estrada todo mês. Tu começar a somar em valores, mesmo que sejam centavos, no final dá um montante considerável. A queda do preço dos combustíveis foi um dos fatores que mais influenciou na redução da inflação neste mês. Só no preço da gasolina foi registrada uma queda de 3% em relação ao mês passado. E em Brasília, esse preço caiu ainda mais. A gasolina ficou em média 5% mais barata. O Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo, IPCA, indica a variação dos preços daqueles itens que fazem parte do nosso dia a dia, como a comida e o aluguel. É ele que aponta como anda a temida inflação. E neste mês, esse índice caiu 0,21%. Comparado com outros meses, é o menor IPCA desde junho de 2017. Se comparado com outros novembros, este é o com a menor taxa desde a implantação do Plano Real, em 1994. Com esse resultado de menos 0,21, o IPCA acumula no ano uma variação de 3,59%. E nos 12 meses, o acumulado está em 4,05%. Alimentação e bebidas foram os itens que mais pesaram no bolso em novembro. Foi registrado um aumento de 0,39%. O preço da cebola, do tomate e da batata inglesa subiu. Já a queda no preço da energia elétrica ajudou na redução da inflação nas contas de luz, em vez de bandeira vermelha, bandeira amarela. E menos gastos no fim do mês.